Fala, nossa Atleticana! Tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira a gente vai trazer o resumo de notícias do dia e na sequência eu vou dar os meus dois centavos sobre essa vontade de alguns torcedores de ver o retorno do atacante Renato Kaiser ao furacão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E se você está chegando agora eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Super Atlético Paradaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e acaba fortalecendo esse nosso projeto. Primeira informação do vídeo de hoje, o elenco atleticano treinou pela manhã no CT do Caju, nesse que foi o penúltimo treinamento antes da partida do próximo domingo contra o São José Ense na Arena da Baixada. Até esse momento não houve nenhuma sinalização do técnico Paulo Turra acerca da provável escalação do Atlético para esse confronto, mas fiquem de olho aqui no canal que assim que houver qualquer novidade a gente volta para repassar as informações para vocês e também para comentar as escolhas do técnico Paulo Turra para esse confronto. Segunda notícia dessa sexta, o atacante Fernando Nava, que faz parte da equipe sub-20 do furacão e foi destaque da seleção boliviana no Campeonato Sul-Americano da categoria, foi convidado juntamente com outros cinco jovens jogadores a participar dos treinamentos da seleção boliviana principal durante a próxima data-pipa. Então, parabéns ao Fernando, que ele possa aproveitar esse período de experiência ao lado de jogadores internacionais do seu país para voltar ainda mais motivado, ainda mais preparado para continuar trabalhando em prol do seu crescimento profissional e que ele possa fazer sucesso com a nossa camisa. E, por fim, por último, mas não menos importante, informação da jornalista Monique Vilela, a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Parnalto, a JDPR, ingressou com um recurso contra a decisão da Terceira Câmara Disciplinar que determinou as punições de Atlético, Curitiba e seus jogadores em razão das confusões ocorridas nos minutos finais do último atletiba. A intenção da Procuradoria com recurso é aumentar as penas que foram aplicadas e, como ainda existem várias questões procedimentais a serem cumpridas, isso é opinião minha, sou advogado, como alguns de vocês devem saber, eu acredito que o desfecho definitivo desse caso, ou seja, a marcação, a designação da sessão de julgamento do recurso, deve ocorrer somente depois do encerramento do Campeonato Paranaense e surtirá efeitos se é que ela de fato modificará a decisão proferida pela Terceira Câmara somente para a próxima edição do Paranaense em 2024. E antes de encerrar o vídeo de hoje, quero dar os meus dois centavos sobre um assunto que rendeu muito nas redes sociais atleticanas nesta sexta-feira. Como vocês sabem, ou como alguns de vocês devem saber, o centroavante Renato Kaiser tem se recuperado de uma lesão no CT do Caju para poder voltar a defender o da IG1 Citizen Clube, ao qual ele está vinculado depois de uma passagem bastante apagada e decepcionante pelo Fortaleza. A gente sabe que existe uma tendência de saída do Vitor Roque nos próximos meses, por conta do crescente interesse de clubes europeus no futebol do nosso jovem atacante, e aí se abriria uma vaga no elenco para que um novo atacante fosse contratado. Muita gente gostaria de ver o retorno do Kaiser, a maioria dessas pessoas motivadas pela vontade que ele de fato sempre demonstrou com a camisa do furacão. E aí eu gostaria de, antes de expor a minha opinião, pedir que vocês deixem a opinião de vocês no comentário sobre essa vontade de alguns torcedores de verem o Kaiser de volta com a nossa camisa. Quero realmente saber a opinião de cada um e os motivos de cada um para a opinião que tem, mas já vou registrar aqui a minha opinião negativa sobre essa possibilidade. Eu não gostaria de ver o Kaiser de volta. O Kaiser é um jogador que sim, mostra muita vontade sempre que entra em campo, mas tecnicamente é bastante limitado. A nível mental ele é muito estourado dentro de campo, existe um risco quando ele entra em campo de cartão amarelo, de uma expulsão, de um entreveiro, situações que podem vir a prejudicar o atlético em uma partida decisiva, de alguma competição importante. Mas acho que o mais relevante, nessa minha opinião, é que eu não vejo vontade, pelo menos vontade, desconectada de outras qualidades dentro de campo como um fator determinante para justificar ou não uma contratação. Acho que o Kaiser teve a sua importância no Atlético Paranaense, participou de alguns momentos bacanas, como a conquista da Sul-Americana em 2021, o Bi da Sul em 2021, mas não acho que isso seja por si só motivo para que ele volte, muito pelo contrário. Seria mais um jogador que já passou por aqui, de qualidade técnica discutível, com algum prestígio dentro do grupo de trabalho, porque muitos jogadores que estão no atual elenco trabalharam com o Kaiser e que acabaria tomando espaço de jogadores mais jovens, mais talentosos, ou até de alguma possível contratação que o Atlético passa para esse setor. Além disso, o Kaiser, quando teve a oportunidade de sair do Atlético para jogar no Fortaleza, não jogou rigorosamente nada, e desde então, independentemente de estar jogando bem ou mal, e confesso que eu não sei como é que foi a passagem do Kaiser na segunda divisão da Coreia até esse momento, é a segunda divisão do futebol coreano. Um nível de exigência técnica, inclusive também física, muito menor do que aquilo que ele encontraria no futebol brasileiro. Eu acho que a contratação do Kaiser não seria barata em termos de salário, em termos de eventualmente de investimento, e que existiria um risco muito grande de ele entregar somente a mesma coisa, ou até menos futebol do que ele jogou, do que ele jogava quando deixou o Atlético ao final da temporada 2021 para defender o Fortaleza. Então, realmente, não sou a favor. Vocês não vão me ver aqui usar termos pejorativos, como o Bagri, por exemplo, que já tomou conta das redes sociais, por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que é um termo que ele tira a complexidade de um assunto que não é tão simples assim, que é você avaliar a capacidade e se é oportuno ou não a contratação de um jogador dentro de um determinado contexto, de um determinado clube. Então, vocês vão sempre me ver ponderar se dentro das opções de elenco o jogador pode ser útil, se ele pode ser útil como titular, como reserva, se ele vai ser importante, se ele é barato dentro do contexto do clube, se ele é caro dentro do contexto do clube. Vocês jamais vão me ver reduzir uma questão que ela tem aí a um certo grau de complexidade a uma palavra só, Bagri. E o segundo motivo pelo qual vocês não vão me ver utilizar esse termo aqui é que esse não é um canal de pescaria. Então, é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez pela audiência e pela paciência de vocês. Peço novamente que se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, compartilhem com outros em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético-Paranense amanhã aqui no canal Palavra de Atlético-Cano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.